Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima sempre, sempre trazendo pra você temas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida muitíssimo obrigada pela sua companhia, muitíssimo obrigada pela sua participação pelo seu feedback contínuo pra gente aqui no programa que nos dá a certeza de que a gente pode estar aí abençoando a sua vida hoje é sem dúvida um dia especial e eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam especialmente a você querido semeador de Boas Novas que o senhor possa efetivamente te abençoar que ele possa te dar um novo ano cheio de paz, cheio de vitória a todos vocês também que nos acompanham é muito bom ter a companhia de vocês a cada dia aqui na Boas Novas, especialmente aqui no Cabeça Pra Cima pois é né gente, hoje é dia 31 de dezembro e aqui no Brasil esse dia com certeza merece ser chamado de um dia especial afinal de contas é um dia que fecha um ciclo ele fecha um ano, ele encerra uma história amanhã a gente vai receber o ano novo e é o início de um novo ciclo que chega cheio de expectativas novos projetos, novos planos e sem dúvida nenhuma um tempo que ele vem carregado de esperanças mas será que isso é assim pra todo mundo? e quanto a você que está aí com a gente como é que você recebe o ano novo? no programa de hoje a gente quer ampliar essa pergunta e a gente quer entender como é o ano novo em outras culturas nós começamos com o nosso informativo e eu já já apresento pra vocês os nossos convidados que vão tratar desse tema conosco universalmente festejado desde os tempos antigos o ano novo, independentemente da data em que é comemorado marca a transição de um ciclo de vida para outro fechando um capítulo e abrindo outro no misterioso livro da existência as datas variam em função do país fatores climáticos, conjunções planetárias mudanças de estações, festas religiosas datas do calendário agrícola ou pastoril enchentes de rios ou chegada das chuvas as formas de comemoração também variam de acordo com o local alguns povos não abrem mão de certos costumes e crenças acreditando que assim estão atraindo coisas boas para o próximo ano como felicidade, prosperidade, longevidade e paz pois é né, pelo próprio informativo a gente já começa a entender que diferentes povos olham esse momento de diferentes formas será que é ano novo em todos os lugares? será que esse ano muda para todas as culturas? o ano novo em outras culturas é o nosso tema para falar sobre esse tema recebo aqui no estúdio o Walter Júnior ele é pastor, historiador e teólogo muitíssimo obrigada por estar aqui na cabeça para cima para nos ajudar a entender essa história de ano novo por aí ano novo para você Celeste, para os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem uma alegria muito grande receber o convite para estar aqui com você com os debatedores, para a gente conversar, dialogar a respeito disso e certamente trazer elucidação e conhecimento sobre um tema que é tão caro para todos nós verdade, verdade, o momento da gente refletir né a gente vai refletir sobre o novo ciclo que começa e também como outros povos recebem esse novo tempo né, brigadíssima por estar aqui com a gente viu Walter também conosco Nelson Cardoso Antônio, Nelson ele é missionário angolano, é também professor licenciado em letras bacharelando em teologia com ênfase em missões e é mestre em história eclesiástica obrigada por estar aqui voltando na cabeça para cima né, muitíssimo obrigada pela sua presença Obrigada Celeste, é uma honra poder retornar a este lugar e para debater sobre esta temática acredito ser de suma importância para você que está nos ouvindo, telespectadores e é uma honra também estar com a presença aqui do professor Oswaldo, professor Walter professor Walter foi um ex-colega de um dos meus professores em história eclesiástica no mestrado, enquanto fazia mestrado em história eclesiástica então é uma honra tê-los aqui e é uma honra poder debater sobre esta temática muito obrigado Celeste Obrigada pela sua presença aqui conosco Obrigada E completa o nosso time de hoje, Evaldo Beranger Evaldo ele é pastor da igreja presbiteriana Luz do Mundo aqui no Rio de Janeiro é também mestre em teologia e leciona exegese teologia bíblica do antigo testamento no seminário teológico escola de pastores também voltando aqui com a gente né, pastor, muitíssimo obrigada É uma alegria muito grande poder novamente estar com você Celeste e com esse público extraordinário é a segunda vez que eu venho e eu me alegro porque a gente se sente bem a gente se sente assim na sala, na sua sala de visitas batendo um papo gostoso com gente inteligente com gente não somente inteligente, mas muito bem informada e formada também que Deus lhe dê um ano novo cheio de bênçãos mais do que um ano novo abençoado, uma novidade de vida sempre que a vida se renove a cada dia, a cada instante Amém, recebo, recebo Amém E a gente vai falar aqui de ano novo né, quer dizer a essas alturas está todo mundo aí já na expectativa da entrada do novo ano aqui no Brasil a gente tem muitas pessoas né, nas áreas praianas aqui no Rio de Janeiro então a grande festa de fogos etc muita gente, especialmente evangélicos, cristãos talvez indo pra igreja pra passar esse ano novo diante do Senhor né, receber o ano novo debaixo da graça do Pai então muitas formas diferentes mas a gente deve ter aquelas pessoas que podem estar também assim sozinhas, tristes porque devem estar pensando assim, não muda nada né, novo ano, como assim? E aí né, quais são as expectativas? O que que é um ano novo pra vocês? O que que significa esse momento de ano novo pra cada um de vocês? Eu acho que é ciclo, vira um ciclo, a gente marca data, a gente estabelece meta, a gente reavalia o ano que finda e a gente analisa as oportunidades que aproveitamos, aquelas que perdemos, estabelecemos metas, critérios então acho que é uma data marcante, que pese em termo cultural ela ser observada de formas variadas e mistas às vezes, além de variadas mistas, porque existem culturas que vem o ano novo de formas mistas ele tem a sua cultura tradicional, mas de alguma forma ele se ocidentalizou e comemora mistamente o ano novo independente destas questões que vamos esmiuçar no bate-papo, eu acho que é ciclo, é virada de tempo e é um momento propício pra diante de Deus, da família, de amigos e irmãos, colocarmos metas estabelecermos critérios e esperar dias melhores um dia é um outro como o outro qualquer, virou 24 horas, nasce um novo dia, mas com meta e motivação diferente eu acho que esse é o grande lance do ano novo Bacana, bacana Interessante como a gente precisa dessas etapas na vida A gente, eu sempre fui uma pessoa muito rebelde com aquilo que é convencional e tal é estranho porque eu sou pastor e pastor normalmente trabalha com convenções o tempo todo mas minha juventude e meu pastorado é marcado por essa certa rebeldia mas não tem como negar com essa história de você encerrar o ciclo do ano que está terminando e iniciar, parece que dia 1º de janeiro as coisas mudam, você começa a olhar pra frente é essa ideia de olhar pra trás e olhar pra frente aliás, é daí que vem o ano novo ocidental ele vem da cultura greco-romana, entre os gregos e entre os romanos havia um deus que era janus, janus é o nome dele latino e daí vem o nome janeiro e janus era o deus das portas era o deus que era colocado nos umbrais, nas entradas e saída e ele era colocado de tal forma que ele tinha um rosto voltado para o lugar de onde você vinha e o outro rosto tinha duas faces, tanto na frente quanto atrás e o outro rosto era voltado para a frente então quando você chegava perto de uma porta você encarava janus que estava olhando para trás quando você passava pelo umbral umbral significa aquele portal para uma nova um novo lugar, um novo espaço, algo assim e você olhava para trás e ele estava de fato olhando para você na perspectiva de olhando para onde você estava indo então daí vem o nome janeiro do mês de janeiro e é essa perspectiva você tem as festividades do final do ano romano especialmente, chamadas festas saturnálias cujo ápice, e aí é interessante o ápice dessas festas era o dia 25 de dezembro era o dia do sol invictus porque em Roma, no hemisfério norte esse é o dia mais curto do ano então é um dia que tem menos sol e a partir daí deixa eu ouvir a expectativa aí do Nelson com relação a um ano novo para ele e a gente mergulha um pouco mais nessa história até para entender quando quando que a gente começou a comemorar ano novo por exemplo da nossa cultura ocidental nessa perspectiva aí de 31 de dezembro que é o ano novo para você queria ressaltar aqui o que o professor Oswaldo acabara de dizer na verdade o ano novo essa data que a cultura ocidental comemora o primeiro de janeiro foi decretado pelo imperador romano Júlio César em 46 a.C. ele decreta essa data como o dia da virada do ano o dia que se aguarda com grande perspectiva e portanto existem várias formas de comemoração na verdade os ocidentais tem a sua forma de comemoração portanto os orientais eles comemoram em datas diferentes na China por exemplo eles comemoram no final de janeiro e existem várias portanto várias datas de comemorações em diferentes culturas em Angola essa mesma data se tem essa mesma expectativa que se tem no Brasil na verdade para nós entendermos ou debruxamos sobre essa temática o ano novo na cultura de Angola faz-se necessário debruçar um pouquinho sobre a cultura de Angola em si né a cultura de Angola foi influenciada por diversas etnias que moldaram o país Portugal ocupou o país a partir do século XV culminando com a luta pela independência que se deu em 1975 grande parte da cultura de Angola é de origem banto o povo banto é o povo autôntone de Angola o povo nato né de Angola e o povo banto portanto foi habitando no território angolano são povos provenientes do norte da África países compreendidos entre camarões Nigéria, Níger e foram se estabelecer no território que hoje chamamos de Angola com a chegada do reino do Congo que se deu em 1400 depois de Cristo o reino do Congo foi um reino muito poderoso na época que vinha ocupando todo o sul do continente africano e o reino do Congo tem o seu rei seu representante principal o rei Angola e através deste nome deste título Angola que proveio o nome de Angola então a cultura de Angola é uma miscigenação tanto de Portugal quanto do povo banto que é o povo autôntone de Angola então nós adotamos também a cultura de Portugal e não fugimos totalmente da cultura ocidental tendo em vista que Portugal é ocidente então para nós o ano novo na nossa cultura ocidental principalmente na cultura de Angola nós celebramos e comemoramos essa data no dia 1º de janeiro o povo aguarda com grande perspectiva essa data como uma virada um momento de reflexão um momento que o povo tende a refletir os erros cometidos no passado aquilo que não pude alcançar durante o ano que decorreu para que possa alcançar no ano transato então o povo aguarda ansiosamente esta data e existem várias formas de comemorações porque em Angola existem diversas etnias que formam o país e queria também ressaltar aqui que existem outras etnias porque acredito que muitas pessoas estão me assistindo e é necessário que eles entendam também que eu estou me referindo na cultura do povo Banto mas existem diversas etnias em Angola como o povo Ambundo, Lingala, Tioque, Ovimbundo são várias etnias que formam o único país hoje que chamamos de Angola então nós comemoramos nesse momento com grandes recriações, festas e aguardamos com grande perspectiva esta data semelhante um pouquinho aqui ao Brasil semelhante aqui onde a gente também vive um momento muito especial tem a passagem do ano mas o tempo que se comemora acaba sendo o dia primeiro mesmo é sempre essa ideia de morte e ressurreição morte e renascimento em qualquer cultura essa passagem de um ciclo maior para um outro ciclo maior você tem a passagem do dia você tem a passagem do mês que às vezes é marcado pela lua ou não depende da cultura e você tem essa passagem das estações do ano nos quais, nestas culturas isso é muito forte no caso, quando você tem um ano que é um ciclo de quatro estações você tem esse sentido de completude às vezes um sentido de morte às vezes um sentido de final de ciclo e aí quando começam as coisas é mais ou menos o que acontece na cultura ocidental vem justamente daí era o período em que o inverno chegava ao seu máximo e de repente começava, o dia começava a ficar um pouco mais longo então o sol está recuperando a sua força é como se ele estivesse ressuscitando é como se ele estivesse renascendo e aí a partir daí o dia vai se tornando mais longo mais longo até que você chega no máximo que é quando a noite é a mais curta isso no hemisfério norte daí vem essa cultura de que olha chegamos ao limite das nossas forças o inverno exauriu as nossas economias tudo que nós guardamos porque não foi plantar não dá para plantar no inverno e vamos comer estamos comendo aqui as últimas frutas secas as nozes as coisas que foram guardadas para isso a partir de agora é novidade vamos plantar de novo o gelo vai derreter a primavera vai chegar e tal então você tem essa perspectiva dos anos nas culturas e isso vai ser teatralizado de maneiras diferentes deve ser por isso que a gente tem essa cultura de no natal também aqui comer frutas secas as nozes, castanhas, etc que não é nada brasileiro que não é nada brasileiro enquanto a gente tem um monte de frutas frescas a gente fica aí a gente come as frutas mais caras é isso aí porque são frutas que no Brasil são completamente fora de extração e nos estados ou fora do Brasil nos países frios também são frutas de fora de extração elas são consumidas lá porque foram as últimas que sobraram as frutas frescas se perderam lá no início da primavera elas comem a gente vai ver que para a Europa, etc é frio mesmo, né? o pessoal está numa época de pegar o que está no estoque exatamente enquanto que aqui no Brasil a gente está vivendo um tempo de calor é fim de estoque exatamente pois é e aí vocês estão falando um tempo de despedida um tempo de mudança e por isso que a gente diz adeus ano velho feliz ano novo e aí a gente vai para o intervalo mas a gente volta já já e começar a falar de outras culturas onde é que é diferente o que significa o ano novo e quando é comemorado o ano novo por exemplo efetivamente para os ocidentais e eu queria falar também já está tanto que está tão aí na crista da onda, né? a gente falar um pouco é para esse conceito do ano novo para o judaísmo e para o islamismo, né? que são culturas que a gente já está aí ouvindo tanto falar a respeito deles, né? Será que eles vão comemorar também o ano novo hoje? Intervalo a gente volta já Olá galera nós somos a dupla Álvaro Gabriela Tito queremos desejar a vocês em nome de Jesus um Feliz Natal um ótimo ano novo cheio das bênçãos do Senhor Deus abençoe Salve galera aqui é o Marcos Kinder eu desejo para você um final de ano cheio de amor e uma entrada de 2006 bombando cheia de Deus é o que eu desejo beijo no seu coração Deus abençoe você isso é legal, né? um ano novo aí bombando, né? cheio de Deus isso é muito legal eu quero também desejar isso para vocês viu? fica aí porque ano novo com Deus é tudo de bom, não é mesmo? é tudo de bom, de verdade olha só é verdade que essa festa do ano novo é assim o feriado mais antigo do mundo? é um dos feriados mais antigos porque ele retrata a essência do homem, né? a gente já falou aqui no primeiro bloco essa coisa do nascer morrer plantar colher essa coisa de renascimento ela é basilar no homem então antes da gente pensar em ocidente oriente vale a pena a gente voltar um pouco e pensar nos povos chamados pré-históricos antes da escrita que já marcavam os seus ciclos então já marcavam os seus ciclos e isso é uma tendência muito natural do gênero humano lamentavelmente nós temos evangélicos até cristãos radicais que acham que é uma festa pagã a gente não deve celebrar o ano novo até por causa do que pastor Evaldo falou sobre Jano a carta do Apocalipse no capítulo 3 a igreja de Filadélfia o Senhor Jesus fala a igreja fala aquele que tem a chave de Davi aquele que abre e ninguém fecha fecha e ninguém abre e é bem possível que em Filadélfia houvesse uma igreja dedicada a Jano em que a igreja pequena que era como Jesus diz na carta ficava angustiada porque as pessoas no dia 1º de janeiro quando Júlio César já citamos aqui que em 46 determina que 1º de janeiro abre o ciclo do ano a cidade de Filadélfia tinha um templo a Jano e todos ficavam na entrada do templo esperando o sacerdote sair se a face de Jano era a face do futuro ou era a face da destruição na verdade tinha eu estive lá em Filadélfia eu estive lá nas ruínas e quando nós fizemos lá as 7 igrejas da Ásia Menor e realmente não há mais ruínas desse templo mas há evidências muito claras de que naquele local naquela cidade praticava-se rituais relacionados ao início e ao final que na antiguidade não na época do cristianismo mas na antiguidade incluía até sacrifícios humanos Pois é então veja que por isso talvez muita gente recuse celebrar por ser uma festa pagã quando Jesus diz à igreja vocês não devem estar preocupados com Jano porque eu sou o todo poderoso eu tenho a chave eu sou aquele que abre e que fecha ele só consegue olhar exatamente agora se precisar abrir e fechar quem abre e fecha sou eu então eu acho que marca bem olhar para esses povos antigos e a partir daí então observar que é um feriado dos mais celebrados padronizado olhando para a diferença ocidente e oriente ele é muito grande por exemplo para os judeus os judeus se não estou enganado estão no ano 5.776 exato porque fazem a conta desde o surgimento de Adão então vem lá a conta lá de trás mas que pode estar errada pode pode ela tem mas eles tem as marcações e tal não há precisão não há precisão não há precisão mas a verdade é que de alguma forma por essa aldeia global que nós vivemos hoje há uma padronização e todos os povos mesmo que alguns mais radicais guardem a sua cultura no que eu acho muito positivo guardar a cultura a gente tem um padrão geral e esta é realmente uma festa inesquecível para todo mundo no ponto positivo e negativo na abertura você falava de pessoas que ficam tristes porque ao longo do ano perderam parentes amigos porque fracassaram em alguns projetos mas ao mesmo tempo essas pessoas podem hoje encher o coração de esperança porque um novo ano se avizinha é verdade nós temos as possibilidades todas as abertas as portas abertas e aí todo mundo celebra o ano pastor Walter falou sobre esse aspecto as culturas mais primitivas e aí você vai ter o ciclo marcado justamente pelas estações do ano na verdade a comemoração surge porque acabou o ciclo então terminamos a colheita terminamos de colher vamos comemorar terminamos de plantar agora vem o tempo de espera então o que nós fazemos vamos comemorar vamos nos alegrar descansar aproveitar para usufruir um pouco dos frutos da terra e aí eu quero aproveitar se for o momento e Celeste me permitir a cultura judaica para que a gente possa entender a questão do Rosh Oshanah Rosh Oshanah é o nome que se dá ao ano novo judaico Rosh é a palavra hebraica para cabeça e Oshanah significa do ano então a cabeça do ano você tem na bíblia dois basicamente há outras referências mas é muito raro mas a gente tem basicamente duas referências ao início do ano você tem em Ezequiel 40 diz aqui olha no vigésimo quinto no ano vigésimo quinto do nosso exílio no princípio do ano e lá atrás lá em Êxodo capítulo 12 nós vamos ter disse o Senhor Deus a Moisés e a Arão na terra do Egito este mês será o principal dos meses será o primeiro mês do ano a gente pensa por estar falando da mesma coisa não não estamos falando da mesma coisa nós temos no Êxodo o estabelecimento do ano novo do ponto de vista da libertação de Israel nós estamos ali falando da época da Páscoa então como os meses judaicos são diferentes dos meses ocidentais porque o mês judaico é marcado pela Lua então todo mês judaico tem 28 dias porque a Lua nova Lua crescente Lua cheia Lua minguante depois vem Lua nova novamente dá 28 dias sempre então o ano judaico ele tem 12 meses de 28 dias a cada 13 anos eles tem que pôr um ano um mês a mais para poder encaixar no ano na questão do sol nós medimos o nosso ano pelo sol graças aos babilônios então por aí a gente já percebe uma diferença o ano novo religioso era marcado pela Páscoa pelo você vamos jogar fora o fermento do Egito pão a partir de agora sem fermento nós vamos comer até entrar na terra prometida porque só vamos fazer fermento novamente na terra prometida e aí eles ficaram 40 anos no deserto sem comer pão fermentado porque não tinha como fazer fermento no deserto mas este princípio religioso é a Páscoa ao sacrifício do Cordeiro indicando a morte dos primogênitos acabou o Egito Egito ficou para trás a escravidão ficou para trás agora nós somos um povo livre vamos entrar na terra prometida vamos comer a comida da terra prometida o alimento que mana a terra que mana leite e mel essa é a referência do Êxodo essa é a referência do Êxodo acontece que o judeu não comemora o ano novo no mês de abril março que equivale a Páscoa ele não comemora ele comemora no mês de setembro outubro que equivale bom vamos lá Páscoa é na primavera para eles para nós é o início do inverno mas para eles é primavera setembro outubro é outono é outono então por que que eles começaram a comemorar o ano novo no outono porque eles foram pro exílio no exílio na Babilônia as festividades eram diferentes o ano novo era comemorado em outubro em setembro por causa também dos ciclos da terra mas eles entendiam de maneira diferente os ciclos da terra e os judeus acabam absorvendo na Babilônia no ano 580 400 quando eles voltam para a terra prometida eles voltam com dois anos novos com dois inícios de ano então o ano novo religioso que era marcado pela Páscoa 50 dias depois a festa das primícias que era o Pentecostes onde eles traziam os frutos os primeiros frutos da colheita era o ano novo religioso mas foi marcado pelo ano novo civil que acabou ficando para a história porque o judaísmo que ficou na história é o judaísmo farisaico que começa no exílio perfeito e aí por isso hoje se comemora o Roche Oxaná no mês de setembro outubro como é que eles comemoram? com muito mel com muita coisa doce com romance com tal para que o ano novo seja doce eu acho que essa coisa essa de se ter doce se ter coisas boas na comemoração do ano novo ela permeia diferentes culturas como se isso pudesse realmente ir adocicando e fertilizando e fazendo com que o que chega carnes gorduras o que chega seja promissor seja gostoso e essa questão toda é mas no fim das contas no dia 31 de dezembro agora a gente está comemorando aqui os judeus também comemoram? fazem? também fazem? nada para eles é? a não ser aqueles que sejam de origem estejam vivendo em culturas ocidentais judeu judeu tem uma coisa muito interessante judeu ele se adapta com muita facilidade às culturas e ele sempre lucra muito com isso judeu olha meu pai costumava dizer se você vira um judeu pular do 13º andar de um prédio pule atrás que deve ser bom o negócio judeu não faz mal o negócio então judeu aproveita ele na época da natal ele comemora o Hanukkah que é uma outra festa é a festa das luzes e tal que surgiu na época dos macabeus e tudo mas todo judeu comemora o natal vendendo para os cristãos para que os cristãos se tornem felizes com as suas coisas o brasileiro não fica muito distante disso é claro que o judeu é claro que o judeu que vive em culturas ocidentais ele vai participar das festas e tal mas ele tem a comemoração dele em setembro ou outubro que é o Rosh Hashanah então eu acredito que é a data em si não é o mais importante sim é verdade é controverso quanto a data mas o mais importante é é a comemoração né a mudança desse ciclo né é aí podemos observar que existe diferente data de comemoração então judeus não celebram exatamente nessa data que os ocidentais celebram judeus eles celebram em datas diferentes certo finalzinho de setembro e o começo de outubro que é marcado também pela festa das tendas né pela festa das cabanas que eles vão pra eles vão pra rua constroem cabanas e tal que aliás foram foram brasileiros que reavivaram brasileiros religiosos que reavivaram essa festa em israel se eu não me engano foi Valnice Milhomens quem produziu a primeira festa dos tabernáculos dos tempos modernos e hoje virou uma festa oficial em israel é muito interessante isso porque os brasileiros influenciando a cultura judaica pra retomar os ritos antigos né isso aí né muito interessante mesmo é eu acho também que o mais importante não é a data em si mas é a simbologia né como a gente pode olhar pra ela o significado que a gente pode colocar porque a data não é o mais importante mas o mais importante é a nossa expectativa até pra que é isso não venha como uma coisa de pressão pra que isso não venha como uma coisa de tristeza e que venha assim como uma coisa de alegria de renovação aproveitar esse momento né pra se renovar pra é estabelecer novas perspectivas e fazer com que a nossa vida seja cada vez melhor não é isso? a gente já vai pro intervalo eu vou dar uma paradinha e volto e queria que a gente falasse um pouquinho também sobre o ano novo do povo islâmico né é se é semelhante ou se tem diferença em relação aos judeus em relação aos cristãos e vamos falar das comemorações aqui no nosso país né as formas e os significados porque que tanta gente vai pra praia nesse dia e será que é pecado ir pra praia? será que é pecado? é o que que significam esses rituais? porque muita gente os pratica assim muitas vezes saber o que que tá fazendo né? mas faz só porque todo mundo tá fazendo eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso vamos pro intervalo e a gente volta já pastor Ailton Desiderio primeira igreja batista em Lins Deus te abençoe com um feliz natal e um ano novo rico rico das bênçãos dele na sua vida e na sua família Cabeça pra Cima Cabeça pra Cima Olá pessoal aqui é a Pamela e eu quero desejar a todos vocês que estão me assistindo agora aqui no Cabeça pra Cima um feliz ano novo feliz 2016 muitas bênçãos de Deus sobre a vida de cada um de vocês um beijo bem especial é isso aí um beijo muito especial pra todos vocês que estão assistindo aqui o Cabeça pra Cima com a gente a gente quer desejar e reenfatizar que o teu ano novo ele seja cheio de bênção cheio de graça cheio de misericórdia e que você possa realmente ter as suas esperanças renovadas em Cristo Jesus viu? um ano de muita 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 paz né? muita paz que faltou agora no ano de 2015 né? mas a gente tem boas perspectivas e esperança pra 2016 e falando em paz como é que o pessoal do Islã como é que eles comemoram o ano novo? é similar a judeus e cristãos? como é? Olha eu tenho impressão e aí eu quero me penitenciar aqui porque eu não fiz a lição de casa mas eu não tive tempo de pesquisar como eu gostaria mas eu tenho impressão que as datas do calendário islâmico elas estão marcadas pelos grandes eventos relacionados a vida de Mohammed né? que nós chamamos de Maomé e uma dica se você quer evangelizar um muçulmano não chame Mohammed de Maomé porque isso é uma ofensa muito grande é o nome dele em origem em árabe é Mohammed por isso você tem tantos Mohammeds na cultura islâmica e tal você tem algumas datas marcantes na vida do profeta que são quando ele fugiu de Meca quando ele conquistou Meca e tal o calendário árabe ou melhor o calendário muçulmano é contado a partir desta reunificação e do estabelecimento do estado islâmico por ele as datas e os tempos eu não tenho certeza é interessante porque como é uma cultura do deserto é formada por cultura do deserto muito provavelmente ela não é marcada por essas datas sazonais das porque no deserto você tem é claro que tem estações e tal mas são completamente diferentes das regiões subtropicais tropicais e tropicais ou até das regiões temperadas não é nós temos nós estamos falando ali de uma cultura que praticamente tem um único clima e você tem a época do ciroco que é aquele vento que vem e você tem a época em que o vento se abranda então é muito provável que eles não se baseiem nisso é possível que eles tenham adotado algumas das convenções da cultura judaica porque você percebe no e eu estou falando aqui como com conjectura mesmo eu quero aqui me penitenciar porque eu realmente não sei mas vamos conjecturar já que estamos tratando o assunto é muito possível que eles tenham adotado algumas das convenções judaicas porque o islamismo é tremendamente influenciado na sua origem pelas escrituras judaicas você vai ter a coincidência de personagens então eles consideram como personagens sagrados Noé Abraão próprio Isaac que eles consideram como o inimigo deles porque é o irmão na verdade eles acham que Deus Alá seguiu pela linha de Ismael e não de Ismael mas você tem todos esses personagens Davi é considerado um personagem importante a primeira oração que todo uma das obrigações do islamismo é fazer cinco orações diárias voltado para a Meca no início era voltado para Jerusalém dos primeiros anos quando Mohammed estabeleceu era voltado para Jerusalém e aí você lembra de Daniel virando-se para Jerusalém três vezes ao dia e orando voltado para a cidade então note que isso passou para a cultura islâmica a primeira oração que se faz na cultura islâmica antes do nascer do sol é Issa Issa significa Jesus eles se dirigem a Jesus e respeitam a Jesus embora muitos muçulmanos não saibam disso eles também tem um respeito muito grande por Maria mãe de Jesus que eles chamam de Miriam e tal então é possível que o Ramadã seja o início do ano novo muçulmano o Ramadã é o período de jejum de 40 dias que eles fazem e uma tensão muito grande a gente fala de ano novo de paz e de islâm primeiro a gente não pode falar de um islâm é verdade o mundo ocidental com a pressão que a gente vive tão grande desse conflito ocidente oriente cristianismo e islâm o que a gente espera para 2016 é um ano de paz e de menos atentados ou de erradicação total de atentados sem dúvida e não dos islamistas que a gente consiga viver em paz mas na verdade a grande diferença entre o islam e os cristãos está ligada a pessoa de Jesus como nós enxergamos Jesus recentemente chegou na minha igreja um homem ao final do culto ele se apresentou ele é paulista mas convertido ao islamismo e a grande questão é quem é Jesus e nós somos chamados por eles de infiéis porque Jesus é Deus então como monoteístas radicalmente monoteístas monoteístas estritos sem pestanejar em momento algum fazem questão de mostrar a diferença da cultura então na verdade toda festa ocidental ligada ao cristianismo ela é ou rejeitada ou remodelada mas sem esquecer o fundo da religião islâmica que é o judaísmo também da religião cristã então acaba que nós temos algo que nos une e essa convivência entre familiares próximos ela é muito tensa exatamente por conta disso e sobre o islã muito pouco conhecemos é verdade falamos muito conhecemos pouco é verdade há muita gente falando sobre o islã quando Mohammed faz o processo da égira né da saída porque vivia numa sociedade politeísta de muitos deuses ele tem uma revelação de um deus único isso faz com que tenha saído da sua terra e a égira começa exatamente por questões religiosas o nome Alar é muito parecido com o nome El hebraico que são cognatos é o nome semita é o nome semita para deus perfeito então a gente pode pressupor que eles não vão não comemoram o ano novo nessa mesma época que a gente com certeza mas provavelmente estarão alguns os menos radicais participando de festas ah sim porque também os árabes adoram comerciar exatamente participando das festas que nós estaremos fazendo gente e aqui no ocidente os países ocidentais nos países ocidentais todo mundo comemora igual vamos falar um pouquinho qual é o significado dos fogos de artifício é você sabe o significado dos fogos de artifício nesse momento do ano novo é na verdade segundo algumas superstições acredita-se que o fogo de artifício o barulho em si os gritos de buzina dos apitos servem para espantar os espíritos isso é portado da cultura chinesa sim na verdade os fogos de artifício aí aí nós já temos dentro da cultura ocidental aquele caldeirão de culturas que vai pegando tradições por exemplo os Estados Unidos usam Halloween que é uma coisa céltica que vem lá do anglo-saxão e tal nos Estados Unidos no Brasil e nos lugares do mundo você tem essa influência os fogos de artifício chegam na Europa em 1400 se eu não me engano com Marco Polo e tal e aí você e vem com eles também vem essa ideia de que você fazendo muito barulho como disse o Nelson é justamente você está espantando os maus espíritos e aí a luz o brilho e tudo isso é claro que com o tempo vai se perdendo essa ideia supersticiosa e aquilo acaba virando uma coisa tradicional e folclórica mas e aí que a gente tem que tomar cuidado porque a gente pensa que se uma coisa lá no início teve uma origem pagã e hoje a gente faz parecido a gente está honrando a origem pagã nem sempre o coração está mas desculpe interrompê-lo você estava falando muito bem e é isso mesmo na cultura angolana existe esse existe com certeza e além dessa desse momento de fogo de artifício também existem algumas surpreensões por exemplo a questão de dormir no momento da virada a tradição em si exige que não se dorma olha que interessante o que acontece se dormir porque a pessoa está vulnerável a uma morte súbita é porque já está acabando o ano já está acabando o ano pode acabar a tua vida acaba sem dormir acaba sem dormir tem a história de entrar o ano com o pé direito tem que entrar com o pé direito para que o ano seja bom e as pessoas que não são não são destas tem a história de usar as cores que se usam por exemplo as cores que se usam no ano novo eu tenho que usar o branco porque o branco indica o novo início agora existem umas superstições aí que percorrem os subterrâneos da nossa cultura e que não são tão reveladas que a gente acaba descobrindo então por exemplo a cor da roupa íntima indica o que você está pedindo e o que você está querendo para o ano que se inicia então desculpe é um assunto até constrangedor mas para as mulheres por exemplo se usar uma roupa íntima uma calcinha um vermelha é porque está querendo paixão está querendo amarela é porque está querendo arrumar um marido rico é e por aí vai aham se for branco deve querer paz azul indica a ideia da serenidade e tal e até no bloco finalzinho do bloco anterior você fez uma pergunta muito interessante que eu fiquei com uma vontade de responder que você fala assim é pecado ir na praia no dia 31 eu diria que é pecado não ir na praia em qualquer tempo porque praia é sempre maravilhoso mas o problema não é ir à praia no dia 31 é o propósito com que se vai e aí nós talvez seja interessante a gente tirar um tempinho para falarmos sobre a influência do candomblé nas comemorações de ano novo especialmente no Brasil porque porque por uma questão da escravidão no Brasil veio junto com a escravidão a cultura dos orixás que os africanos que vieram para o Brasil escravizados eram principalmente da cultura banto da cultura banto da cultura nagô se eu não me engano e nestas culturas havia a religião chamada religião dos orixás o que são os orixás os orixás para a cultura original era o o santo o o ser espiritual que cuidava da sua cabeça ori é cabeça né orixá é aquele santo que cuida da sua cabeça santo é uma palavra mais ocidental a palavra original não é santo porque a ideia é que no candomblé existem dois mundos pastor e a gente não vai ter muito tempo para entrar no mérito né a gente fica aqui a questão mesmo é é um tempo em que aqui no Brasil essa homenagem é muito forte principalmente a Iemanjá né é Iemanjá é a deusa do mar é normalmente nesse momento de fim de ano as pessoas vão para a praia para homenagear a Iemanjá né mas aqui a gente quer chamar atenção para o fato mais uma vez eu acho que o mais importante mesmo é a quem o seu coração está homenageando né como que você vai passar esse ano novo né diante de quem a quem você vai entregar o seu novo ano né olha eu sou a favor sabe essas brincadeiras de você colocar a roupa é que pode fazer isso a roupa que pode fazer aquilo você é é é é fazer aí as coisas que o pessoal às vezes fica da brincadeira chamada simpatia né as simpatias olha a brincadeira é uma coisa se agora se você acredita que é isso que vai fazer a diferença a chave ela está com o Senhor Jesus quem abre quem fecha quem abre quem fecha quem abre quem fecha quem abre quem fecha é um esclarecimento muitas dessas brincadeiras não são na verdade brincadeiras elas são feitas por ignorância das pessoas elas falam todo mundo faz vão fazer também e às vezes você está aderindo a uma cultura sem perceber o verdadeiro significado eu acho que esclarecer qual é o verdadeiro significado dessas superstições dessas simpatias é muito importante para o cristão porque ele pode até a bíblia diz que essas coisas não tem poder nenhum sobre nós mas a gente não pode fazer sem discernimento é verdade a gente não pode se deixar enganar e se deixar confundir com culturas que muitas pessoas sabem o que aquilo significa e estão atribuindo a você um significado que você nem imagina que você está fazendo por isso que todo movimento que você faz você tem que fazer sabendo o que você está fazendo discernimento porque você está fazendo o discernimento ele é fundamental eu já preciso ir para o nosso último intervalo eu vou para o intervalo e eu já volto para que vocês possam dar a mensagem final de vocês para o nosso telespectador nesse momento tão bacana que é o momento da virada do ano está chegando está chegando aí 2016 vamos para o intervalo Olá eu sou Jairo Carioca psicodalista fica aqui o meu convite para você nesse final de ano ser família e que nesse esse ano que vem você possa realizar seus sonhos a partir da vontade de Deus Deus te abençoe querido eu gostaria de deixar uma mensagem de ano novo para vocês que vocês possam ter um 2016 abençoado cheio de saúde iguais prosperidade sempre no caminho do Senhor porque não tem nada melhor do que estar no caminho do Senhor louvando e adorando o nome Santo para o nosso Senhor e falar de Deus que Deus possa derramar bênçãos do céu na vida de cada um da emissora da emissora das duas novas que possa fazer um abençoado 2016 da vida de cada um de vocês é o meu desejo para cada um de vocês muito obrigado olha isso aí sabe o que ela falou é verdade não tem lugar melhor para a gente estar do que estar na presença do Senhor sabe o que é o lugar mais perigoso para a gente estar é fora da presença do Senhor né então que o teu ano de 2016 ele possa correr todinho na presença do Pai queridos olha muitíssimo obrigada pela presença pela participação de vocês muito bom conversar com vocês no programa de hoje e agora né a gente ouviu as mensagens agora eu quero as mensagens de vocês despedida e a mensagem final de vocês para o nosso telespectador começa com o Senhor pastor bom eu quero desejar a você um ano abençoado na presença do Senhor e principalmente quero que você guarde no coração aquele texto que sai em Josué santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós o que passou Deus vai cuidar você não tem mais controle sobre isso mas agora o presente é santificai-vos amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós amém amém Nelson querido obrigada pela sua presença sua mensagem final obrigada queria agradecer né por estar aqui nesse programa e queria desejar a todos um feliz ano novo cheia de prosperidade e acredite é olhe para frente olhe para o futuro passado a gente não voltará mais o futuro sim a gente tem para viver e o futuro que Deus tem preparado para nossa vida é bem melhor e também queria agradecer pela minha família Deus pela minha família amém que neste momento está aguardando com grande perspectiva este momento de celebração e de festa e é um a um a um a um termo muito comum né na cultura banto principalmente no nosso dialeto que é quimbundo né o candando candando significa abraço forte né se você for em angola você vai ouvir esse termo candando então queria mandar um grande candando para minha família que Deus abençoe esta data tão maravilhosa que Deus esteja convosco obrigado eu uso muito essa expressão abraço forte então agora vou subscrever candando candando olha só um forte candando para você que está nos assistindo também querido sua despedida Celeste é um prazer estar aqui com a cabeça para cima é 2016 abençoado para todos nós a gente vai para a festa daqui a pouco mesa farta eu lembro o texto de Paulo aos Romanos 14 e 17 quando ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça paz e alegria no Espírito Santo então nada contra a comida aproveite a mesa farta com equilíbrio mas lembre-se que um ano novo abençoado é feito com justiça paz e alegria no Espírito Santo que assim seja 2016 para o mundo inteiro durante todo o ano para a glória de Deus Aleluia muito bom muito bom brigadíssima brigadíssima pela presença de vocês obrigado a você que está em casa que o ano de 2016 seja efetivamente um ano cheio de bênção cheio de graça cheio da misericórdia de Deus e que você possa trilhar os caminhos do Senhor com muita alegria confia no Senhor porque Ele tem os melhores planos para cada um de nós confia nos planos do Senhor terminamos o ano e olha só a Bruna Carla vai cantar para a gente encerrando o programa mas eu não posso deixar de convidar você para continuar na Boas Novas porque vem aí o nosso especial de fim de ano com muita música inspiradora e uma mensagem especial para você mais do que nunca um feliz ano novo e paz Bruna é contigo meu amor feliz ano novo para você também de novo para todos um ano muito abençoado de muitas vitórias conquistas e muito mais de Deus para nós amém 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 A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me descia mais Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Eu quero mais, mais alegria Mais, 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 mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim Tchau